Fala, Roque de Beleza Pura. Então, olha só, uma olhinha que eu já não dou há muito tempo, que eu gosto muito de passar para as pessoas, é como você controla a sua comunicação da melhor maneira possível, com poucas dicas, rapidinho. Uma palavra que você tem um grande controle sobre a maneira como você se comunica é a palavra MAIS. Controle a sua comunicação utilizando a palavra MAIS. MAIS em inglês também, em todas as palavras PORÉM, CONTUDO, TUDAVIA. Quando você utiliza essa pronome MAIS ou as suas variáveis, você controla a comunicação da seguinte maneira. Essa palavrinha aqui tem a capacidade de apagar tudo o que veio antes. Nossa, você é um cara muito legal, mas você errou aqui. O que aconteceu com a pessoa? A pessoa esqueceu o que você falou antes do MAIS, ela só focou no você errou aqui. Olha só, eu sei que vocês estão muito ocupados hoje no restaurante, o restaurante está lotado, mas eu pedi minha comida meia hora e não chegou ainda. O que o garçom ouviu? Ouviu uma reclamação, mas eu pedi a minha comida meia hora e ela não chegou ainda. Toda vez que você coloca a palavra MAIS, você está apagando a palavra atrás disso. Então, por exemplo, a melhor técnica de feedback para você dar é trazendo algum tipo de elogio e logo depois você colocando a melhoria. Olha só, eu sei que vocês estão muito ocupados no restaurante, o restaurante está lotado, minha comida não chegou até agora. Até como você verificar para mim? Você simplesmente colocou o problema e a pessoa não apagou, porque o pronome não apagou o que estava antes. Olha só, eu gosto muito de você. A gente tem que terminar. Acabou. A pessoa sabe que você gosta muito dela e mesmo assim você vai ter que terminar. O MAIS não apaga. Você também pode utilizar o MAIS para ser o benefício próprio. Como assim, Rafa? Poxa, eu gostaria muito de ir na sua festa, mas eu vou estar ocupado e não vou poder ir. O que você pode fazer? Você pode fazer o contrário. Você vai ter festa? Poxa vida, eu vou estar ocupado e não vou poder ir, mas eu gostaria muito de ir. O que a pessoa vai lembrar? Eu gostaria muito de ir. Ela subconscientemente sabe que você não vai, mas ela sempre vai estar lembrando aquela última frase que você acabou de falar. Então, exercite a sua comunicação no português e no inglês, eliminando a palavra MAIS ou utilizando ela em seu benefício próprio. Fica ligado em dicas de comunicação, que a gente vai estar mandando aqui agora também no nosso perfil do Instagram, YouTube e IGTV. Abraço!